Oiê, boa noite! Aqui é T. Angel, eu trabalho com educação pública e com arte e tenho 36 anos de idade. Vou responder algumas perguntas sobre suspensão corporal, então eu vou ler a primeira pergunta e na sequência eu respondo. Então, como que tudo começou, como eu decidi fazer a suspensão. Bom, vamos lá. Eu me envolvi com a questão da modificação do corpo na minha adolescência e aí eu comecei a entrar em contato com diferentes usos do corpo. Então, no final dos anos 90, eu descobri que existia a possibilidade de suspensão corporal. E foi através de uma matéria na televisão, bastante sensacionalista, inclusive, mas foi o canal que me permitiu entrar em contato com essa cultura. E naquele primeiro momento não foi de imediato assistir e saber o que eu iria fazer. No entanto, me causou inquietações. Desde então eu fiquei pesquisando sobre o assunto e, como eu disse, era uma pauta muito próxima das questões da modificação do corpo. Então, eu sempre acabava me esbarrando nesse assunto. Fui conhecendo pessoas que faziam suspensão corporal também e aí a minha inquietação começou a crescer. Eu passei por alguns procedimentos de modificação do corpo, como a perfuração, o corte, a queimadura, enfim. E aí eu vi na suspensão do corpo a possibilidade de explorar mais ainda os campos que eu já vinha explorando. Então, eu resolvi que iria passar por esse processo, bem dizer, em 2004. E aí eu fiquei quase um ano conversando com um profissional para saber tudo o que os textos não me diziam. Eu queria ter outras informações e acho que eu precisava desse diálogo e desse tempo. E aí, em 2005, eu fiz a minha primeira suspensão corporal e dentro de um campo da experiência mesmo, de saber os limites da minha mente e do meu corpo, não no sentido de separar uma coisa da outra, mas entender que são áreas que têm as suas especificidades. Então, eu queria explorar, queria saber se eu aguentava, se eu não ia aguentar, quais os medos que eu tinha. que eu tinha, enfim, e me joguei, fiz a primeira suspensão corporal com base nisso. Bom, quanto tempo eu pratico suspensão? Bom, aí eu comecei em 2005, como eu disse, e aí a ideia era fazer uma, era fazer essa e acabou, era uma experiência. E aí eu lembro que durante minha primeira suspensão corporal, o profissional que estava fazendo na época falou que eu não ia parar ali, enfim, pela reação que eu tive no momento, que foi bastante satisfatória. E de fato eu não parei, no mesmo ano eu fiz uma segunda, e aí eu fui fazendo outras. Só que aí foi acontecendo um processo de mudança, porque no primeiro momento era a ideia de testar os meus limites psicofísicos. e depois, a passo que eu comecei também a trabalhar com arte, especificamente com a linguagem da performance, eu vi a possibilidade de inserir a suspensão dentro dos meus trabalhos de performance. E aí em 2007, dois anos depois, eu comecei a fazer essa pesquisa, que segue até hoje. Então, comecei em 2005, então tem aí um tempinho já, e desde 2007, na realidade, que eu trabalho com a suspensão corporal dentro da arte, né? E aí tem um grupo de pessoas que fazem isso já desde os anos 70, né? E, enfim, e aí não é só no Brasil, são em várias partes do mundo. Acho que é legal pensar que a suspensão corporal, ela não está presa em uma única possibilidade, né? As pessoas fazem por diferentes motivações, né? E acho que isso é fenomenal, porque a gente percebe a riqueza e a complexidade de entender essa prática e essa cultura. A próxima pergunta é, como que eu descreveria todo o processo da suspensão, né? A preparação anterior da prática e a sensação física e psicológica que passa na cabeça durante... Bom, vamos lá. A preparação, né? A minha primeira suspensão corporal, como eu não tinha nenhuma experiência aí na época, a gente tinha pouquíssimas informações também, principalmente em português, eu fui aceitando dicas de quem já tinha passado pela experiência, assim. Então, eu cortei, por exemplo, a alimentação, né? Eu tive uma alimentação muito mais regrada, muito mais limpa, vamos dizer assim, né? Então, mais vegetais e... Embora eu já seja uma pessoa que se alimenta de vegetais, eu procurei ter uma alimentação mais regrada, evitar álcool, né? E evitar muito açúcar e também descansar. Eu acho que eu precisaria, eu precisava colocar meu corpo num certo repouso pra passar por isso de uma forma positiva, sabe? Que meu corpo não tivesse outras interferências além daquela própria experiência, assim. Então, foi essa a preparação. Nas demais experiências também, eu sempre tive esse cuidado. É óbvio que a primeira vez é a primeira vez. Então, você tem, pelo menos no meu caso, eu tive muito mais cuidado, assim. Mas aí nas próximas, principalmente depois de 2007, quando eu começo a trabalhar com a suspensão dentro da arte, os cuidados, eles acabaram fazendo parte do meu dia a dia, assim. Eu comecei a praticar atividade física exatamente em 2007, porque eu sabia que, enfim, se eu quisesse ter uma carreira longa... Isso pra mim, tá? Não tô dizendo que é geral. Mas, na minha cabeça, se eu quisesse ter uma carreira longa, trabalhando com suspensão corporal, eu precisaria ter um corpo preparado pra isso, né? E aí eu comecei a fazer atividade física, fortalecer o meu corpo e pra poder passar por mais tempo por esses processos. A alimentação também continua a mesma, né? Vegetais. Eu sou vegan desde 2007 também. Antes disso, eu era ovo-lacto. Então, só melhorou a minha alimentação. E eu tenho esse cuidado também em evitar álcool, em repousar, pra poder ter uma experiência mais positiva possível. E, além disso, dentro da arte, eu gosto de me concentrar muito, trabalhar a minha respiração, trabalhar o meu alongamento. Então, pra mim, é um ritual. Toda vez é um ritual. E eu gosto de me entregar pra isso, assim. É um momento meu, né? É um momento que eu vou dialogar com o meu corpo de uma forma completamente diferente. E eu acho que esse cuidado vale, sabe? Então, eu fiz algumas aulas também de dança, né? E acho que isso me ajudou bastante também. Então, são esses emaranhados todos que eu uso pra poder me preparar. Durante, o que eu costumo dizer, é explora. Explora tudo que aquilo te possibilita, né? E depois, enfim, o cuidado é, né? Enfim, repousar. Eu acho que se você passou por um processo bastante intenso, então, se você tem a possibilidade de repouso, ela é importante. Eu gosto de tomar um banho quente e sentir a água caindo sobre o local, né? Onde eu fiz a suspensão corporal, principalmente quando é nas costas. Eu gosto de deixar a água quente e massagear essa região. E é isso. Eu acho que é explorar todo o processo, né? O antes, durante e o depois, assim. E esse é um cuidado que, principalmente no meu caso, né? Como é algo que eu quero trabalhar por muito tempo, eu tenho esse objetivo. Então, eu preciso ter esses cuidados. Na minha cabeça, são essenciais, assim. E psicologicamente, poxa, cada trabalho, como agora o forte é a questão da arte, cada trabalho tem uma questão. Então, às vezes, a suspensão corporal é o de menos. Eu vou trabalhar, por exemplo, com a questão da LGBTfobia. Teve um trabalho, inclusive, que foi bem difícil fazer, assim. Porque tinha a suspensão corporal, mas tinha a questão da LGBTfobia, que ela, de fato, causa dor. Ela, de fato, causa uma sensação de insegurança, de medo. E trabalhar com essas questões, para mim, foi muito mais difícil. Todavia, é fundamental, considerando o tempo que a gente vive. Vamos para a próxima. Quais são os principais cuidados na hora de fazer o procedimento? O que pode e o que não pode? Bom, principal cuidado. Procurar um profissional extremamente capacitado. Existem muitas pessoas que falam que faz, suspensão, que fazem suspensão. Mas existe uma diferença bem grande de falar que faz e fazer a coisa de forma correta. A pessoa pode ser super bem-intencionada e não saber fazer. E aí é um problema. Então, dica. Procure bons profissionais, boas profissionais. A gente tem no Brasil inteiro. E quando não tem diretamente na cidade, tem profissionais que circulam, que viajam fazendo isso. Eu acho que vale a pena investir. Pensa que é o seu corpo, é a sua segurança, é a sua vida. E, de repente, você não tem esse cuidado e acaba com uma experiência super traumática, infeliz. E acho que não é o objetivo. Então, primeiro de tudo, buscar uma pessoa que seja realmente profissional e que entenda o que vai fazer. O que pode... Poxa, a suspensão corporal nos mostra que ela... Enfim, existe uma infinidade de possibilidades. Acho que o que não pode é trabalhar com uma pessoa que não está capacitada para isso. Usar materiais que não sejam descartáveis. São cuidados básicos para que você tenha uma experiência boa e não tenha nenhum tipo de problema na sua vida. Então, conversar... Não ache que atrapalhe o profissional se você busca conversar. É fundamental que você dialogue. O profissional tem a obrigação de te passar todas as informações possíveis. Esclare-se todas as suas dúvidas. Então, se você vai buscar um profissional e ele não está aberto para diálogo, eu recomendo que você procure outro profissional. Outra profissional, porque... Enfim, a suspensão corporal é diálogo. É o tempo inteiro diálogo. É olho no olho. É toque. É pele. É respiração. É afeto. Então, se nesse primeiro momento falta diálogo, a sua experiência provavelmente vai ser muito ruim. Então, procure bons profissionais. Boas profissionais que a gente tem. E no Freak Guys, que é o site que eu trabalho também, a gente está sempre divulgando essa galera. Então, enfim... E eu também sou uma pessoa bastante aberta. Então, se tiver dúvida, pode me procurar que eu recomendo algumas pessoas. Inclusive, que eu já trabalhei. E é isso. Acho que tem que pensar... Não tem que ter pressa. E tem que pensar que essa experiência tem que ser positiva. Ela é muito intensa. E se você faz uma escolha errada, a chance disso ser ruim é muito grande. E aí vamos para a última pergunta. A desinformação é o principal vilão do preconceito com relação à prática. Ou a outros determinantes. Outra origem, talvez medo. Maus profissionais por acharem ser uma prática muito extrema. Bom, eu acho que a falta de informação é um problema, mas não é só a falta de informação. A suspensão corporal, se a gente pega a raiz dela, ela não é uma raiz branca. Ela tem ali uma raiz nas populações indígenas norte-americanas. Ela tem uma outra raiz ali nas pessoas da Índia. Então, são culturas que a gente sabe que já passam por uma questão racial, étnica, bastante problemática. E outra questão que a gente tem é que a suspensão corporal, ela, enfim, ela te abre uma outra possibilidade de uso do corpo. E você explorar o seu corpo é um problema para a nossa sociedade também. A gente não resolveu ainda todas as questões do corpo que a gente tem. Quando a gente fala sobre a autonomia do corpo, o nosso país está muito atrasado em relação a essas questões. E eu vejo que a suspensão corporal, ela causa um ruído nisso. As pessoas não aceitam com tranquilidade que eu posso fazer aquilo que eu quiser com o meu corpo. Não aceitam. Não aceitam. Inclusive, tem alguns discursos bem visos, assim, no sentido de... querer sempre colocar naquele lugar da patologia, né? De que a gente tem algum problema mental, que a gente tem algum tipo de distúrbio, que somos psicopatas, ou que a gente está em sofrimento e que por isso a gente precisa sofrer dor, passar por dor. E a pessoa realmente desconhece a história da suspensão corporal e provavelmente nunca viu uma de perto, né? Porque, como eu te falei, eu comecei a trabalhar com isso e viver isso desde 2005, né? Eu vi inúmeras suspensões e a quantidade de afeto e as relações que se formam a partir disso são blindas, assim, né? Então, eu acho que as pessoas acabam não tendo a possibilidade de entrar em contato com isso por conta dessas outras estruturas que a gente tem, né? E que a gente tem que problematizar tudo isso. O medo, eu não sei, né? Eu acho que é... Quando a gente pensa, por exemplo, né? Eu já ouvi isso bastante, que a suspensão corporal é muito violenta. Ela tem sangue, né? Tem gancho pulsoando a pele. Só que eu acho que a gente tem que repensar também o que a gente considera violento, né? E qual a violência que a gente considera que, inclusive, seja aceitável. Se a gente pensa aqui, por exemplo, a gente tem programas de TV aberta, programas daquele eixo policial, que mostram pessoas sendo mortas às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 5 da tarde, né? Para lá, né? Essa violência, ela é brutal, mas ela está ali o tempo inteiro na televisão, né? Quase sangra a televisão quando você liga. As pessoas gostam de esportes de luta, por exemplo, o MMA, que é bastante violento. Mas é uma violência aceitável, parece, né? As famílias se reúnem para assistir lutas de MMA. E aí reclamam que a suspensão corporal é que é violenta. Então, eu acho que é isso. A gente tem aí alguns problemas, né? A gente tem que repensar um monte de coisa. O que é violência, o que não é. Por que a gente aceita umas e outras não. E, na verdade, nem a questão de aceitar umas e outras não. É considerar aquilo que é violento, aquilo que não faz parte da minha cultura, do meu mundo, né? Parece que o mundo do outro é sempre atrasado, né? É a mesma mentalidade dos nossos colonizadores, né? Que a gente era um lugar de pessoas atrasadas e não civilizadas. Eu acho que é o mesmo viés que a gente tem com práticas não usuais sobre o corpo. Principalmente quando a gente sabe que essas práticas não vêm de pessoas brancas, né? E é claro que também, como eu já falei antes, situações em que escolhem profissionais que não são capacitados e tem acidentes, isso causa um problema na comunidade. E, enfim, isso também piora a leitura. Só que tem aí outras possibilidades, né? Eu acho que a gente não pode ficar achando que é só tragédia, é muito pelo contrário, né? Se a gente pensa... Por exemplo, eu fiz um censo sobre suspensão corporal ano passado e mais de 97% das pessoas que responderam nunca se machucaram fazendo suspensão corporal. E aí você tem um caso do procedimento sendo executado de forma errada e aí esse caso parece que acaba sendo o principal de toda uma história. E aí é errado, né? É errado, é desonesto e a gente precisa repensar isso tudo. Então, acho que é isso. Acho que trabalhos como o que você está propondo, né? De levar para a academia a discussão e quebrar o silêncio sobre isso já é também um outro passo, né? As pessoas não precisam gostar, não precisam fazer, mas eu acho que a gente acaba caindo num discurso de ódio, né? Sobre práticas que a gente não entende e que aí é um problema, né? Então, acho que a gente tem que se abrir mais, né? Se permitir... Ok, não faz parte da minha cultura, não faz sentido para mim, mas tem problema que uma galera faz e ok, está tudo bem, sabe? Por exemplo, pular de paraquedas, né? Para muita gente faz muito sentido pular de paraquedas e está tudo bem, né? A pessoa quer, ok, está feliz, está tudo bem. Tem pessoas que querem escalar, ótimo, né? Vai para a montanha, escala e está ok também. Como eu falei, tem pessoas que gostam de MMA, ok, né? Para a pessoa faz sentido. Para mim, por exemplo, MMA não faz sentido algum, né? Mas para mim, né? E aí eu não posso julgar o restante das práticas com base no meu próprio umbigo. E acho que esse é o convite que eu faço também para se pensar a suspensão corporal. Parar de julgar as práticas alheias com base nos meus conceitos, nos meus preconceitos, nas minhas dificuldades em ler o mundo, né? Além da minha realidade, assim. Então, acho que é isso. Bom, eu espero ter respondido suas questões. E se faltou alguma, é só mandar para cá, que aí a gente vai conversando. Agradeço. Quem quiser saber mais sobre suspensão corporal, vou deixar alguns canais. Acessa o freakguys.com.br. Freak se escreve com F3RK. Além disso, tem duas séries no YouTube que eu recomendo que vocês assistam, que a gente aborda a questão da suspensão corporal. Uma é Singulares. Então, é só digitar no YouTube Singulares Web Série. E aí você encontra lá os episódios. Tem um específico sobre suspensão corporal. Enfim, é muito legal. E a outra é Soundtrain, que tem também no YouTube. É só digitar lá. E aí a gente fala sobre modificação corporal e acaba sempre esbarrando na suspensão também. Inclusive, na segunda temporada, que é o que a gente está veiculando agora, vai ter um episódio bem legal com uma jornada de suspensão corporal que aconteceu em São Paulo ano passado. Com muitas suspensões e muitos depoimentos também. Então, para quem se interessar, tem esses materiais aí para poder abrir um pouquinho a perspectiva. Não precisa praticar, mas acho que a gente tem que praticar o respeito. Isso é fundamental para que a gente consiga viver bem enquanto sociedade. Ok? Abraço. Até mais.